Música Ronaldo, bem-vindo ao Seu de Bola. Obrigado. Muito obrigado por nos atender. Olha, faz tempo que eu queria essa entrevista. Aconteceu. Aconteceu, né? Saiu na hora certa, né? Você hoje vive uma das melhores fases na tua carreira aqui com a camisa no esporte? Eu acho que eu venho de uma temporada muito regulada, uma temporada onde eu pude ter uma sequência maior de jogos, né? E o mais importante foi corresponder dentro de campo, né? Fico muito feliz por esse momento que eu estou passando num clube que faz muitos anos, né? Que eu venho prestando todo o meu futebol, todo o meu trabalho e eu tenho só a agradecer mesmo. E você é um cara que tem o respeito, né? De quem chega no esporte. Eu soube. Ninguém está esse tempo todo aqui com o Ronaldo, porque o Ronaldo é bonitinho, porque o Ronaldo é gente boa. Eu acho que, além, claro, que conta muito o caráter, né? O homem que eu sou, o atleta, a pessoa que eu sou aqui dentro do clube durante o dia a dia, durante esses anos todos, né? Mas, acima de tudo, o que eu faço eu represento dentro de campo, né? Você é um volante que gosta de bater pênalti, né? É muita responsabilidade para um jogador, né? É, sim. Quando você vai, o pessoal chega e fica tranquilo. É verdade. É uma boa característica sua? É, eu já treinava muito, né? Teve alguns campeonatos na base, assim, que eu pude decidir, batendo pênalti. Só que aí, quando eu subi, pô, no primeiro ano tinha o Marcos Aurélio, o Neto Baiano. No segundo já era o Diego Souza, né? O André. Só brigando com gente grande, né, Ronaldo? É, então, assim, as penalidades ficavam mais para eles, né? Eu acho que, de fato, eu pude assumir essa titularidade, assim, entre aspas, nos pênaltis. Quando chegou na final ali de 2019, né? Que precisou bater ali na final contra o Nalto do Pernambucano. Eu acabei fazendo tudo aquilo que eu treino. E aí, começou esse negócio de, pô, agora o batedor é Ronaldo, o batedor é Ronaldo. Graças a Deus eu venho convertendo as oportunidades que eu tenho. Como é essa tua relação com o torcedor do esporte? É, por um momento, né? Por algumas situações, assim, não era tão amigável como é hoje, né? E eu acho que o torcedor sempre busca o melhor para o clube, né? Então, quando você está num momento que você não está num nível muito legal ali, de atuações, acaba que vem críticas, né? Que é o normal. E quando você está bem, você acaba recebendo elogios, você acaba recebendo força, né? Apoio para que você continue naquela batida. Eu levo isso muito natural, né? E é sobre a liderança que eu quero falar agora, porque eu também não sabia. Olha, Yuri Romão, você está cheio de moral, viu, Ronaldo? Falou que você é uma das lideranças do time do esporte. Cheio de moral e respeito, né? O Sabino falou que você é líder da resenha, do cafezinho, né? Eu falei assim, eu não conheço quem é esse Ronaldo que o Sabino está falando. Não foi só o Sabino, não, tá? O Gabriel também falou sobre você. Me fala quem é esse Ronaldo que a gente não conhece, por favor. Fora das quatro linhas. Cara, eu sou um cara como o outro, assim, qualquer, né? Que está sempre sorrindo, né? Às vezes, assim, tem uns que a gente pega mais no pé ali, né? Quem, por exemplo? O Filipinho, né? O Filipinho. O Filipinho chegou agora... É empolgado? É meio machucado da afeição, né? Então a gente acaba meio pegando no pé dele ali. O Filipinho tem que agradecer ao futebol, né, Filipinho? É, futebol tem isso também, né? É, né, pô? Aí, então a gente acaba pegando mais no pé, né? Aí acaba que a gente... Eu sou um cara que não gosta de deixar ninguém quieto, ninguém pra baixo. Vestiário meio calado, assim, eu não... Você chega lá já? Eu gosto, é, gosto de estar com um som, um ambiente descontraído. Que tipo de música, assim, vocês curtem? Ah, eu particularmente gosto mais do Brega, né? Nossa, é? Por ser aqui de Recife, né? Tipo, tipo? Rafaela Santos. Boa. Priscila Senna. Isso. Olha o peixante. É. Nessa pegada mesmo, assim. Nessa pegada aí. Entendi, entendi. E quem é teu parceirão lá no... Ah, o Juba, né? Juba e Chico não tem... O Juba vai embora? Se Deus quiser, não. Eita. Já conversou com ele? Juba, fica, ajuda o esporte. Então a gente perde, né? Porque é um jogador que é diferenciado, né? Mas nessas horas, assim, é muito... É muito particular, sabe? Quem é aquele jogador que você fala assim, cara, esse aqui é um exemplo pro elenco, em termos de educado, de gente boa, fino? Ah, eu acho... São três, né? Assim, né? Eu acho, o Fabinho, o Thierry, o Kaique. Aqueles que são da resenha. Cara, aí tem muito, tem muito. Vamos entregar o povo. Aí tem muito, vou colocar pra você aqui, Sabino, Chico... Sabino te descascou. Você viu, né? Vou nem lembrar. Não, ele me descascou, mas eu tô em segundo lugar. Ele é o primeiro. Tá, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ó, Sabino, Chico, Juba. Ô, Ronaldo, o que você espera agora da temporada do esporte? Acima de tudo, eu espero que seja uma... E vai ser, se Deus quiser, uma temporada de conquistas, né? E eu acho que pra coroar essa... Principalmente tudo que a gente tá plantando agora, né? A gente tem que conquistar. A gente tem que ser campeão. Tem que... Tem que buscar o acesso também, mas pensando em ser campeão, entendeu? Boa sorte. Obrigado. Minha mão chega pesou aqui, gente. Olha a aliança dele. Tá pesada. No dia que eu ganhar uma aliança dessa, Ronaldo, eu vou andar assim, ó, em casa. A senhora Daniela. É a senhora Daniela que... Ela tem que colocar uma... Uma lança. Pega a visão em casa. Tá linda a aliança. Bonita. Parabéns. Boa sorte, viu, Ronaldo? Valeu, obrigado, Kalina.